Beleza pessoal, então hoje eu estou aqui com o Galaxy M52 5G, esse celular incrível que tem 5G e Wi-Fi 6, certo? Vamos lá, hoje eu vim aqui para falar sobre ele, sobre o contexto pós atualização Android 13. Essa atualização chegou já faz alguns meses, eu estou utilizando esse celular como principal, todo mundo tem receio de atualizar o celular. Eu vim dar algumas informações sobre essa atualização para vocês, se está valendo a pena ou não fazer a tal atualização. Como vocês podem ver aqui, está realmente no Android 13, olha só, certo? Ok? Esse celular do meu uso principal, ok? Vamos lá, o que é que eu senti com essa atualização? Bom pessoal, questão de bug, todo mundo tem medo de bug de atualização, eu mesmo morro de medo de bug de atualização. Principalmente quando se fala em uma atualização tão profunda como a de sistema operacional, né? Já vimos aí um outro vídeo que eu tenho o M31 também, e basicamente a Samsung quase matou o M31, atualizando ele para o Android 12, né? E foi preciso voltar para o Android 11 e para o M31 voltar ao normal. Bom pessoal, mas o Android 13 no M52, certo? Ficou muito bom, resultado de duração de bateria o mesmo, tá? Autonomia no caso, né? Ficou a mesma. Lentidão no sistema não senti, certo? Velocidade a mais também não senti. Autonomia de bateria a mais também não senti, certo? O que eu vi foi alguns recursos aprimorados, né? Como por exemplo, quando você coloca na câmera do celular, né? No caso câmera ou microfone em uso, você ficou com esse ícone verde aqui no canto, informando que a câmera ou microfone está em execução, certo? Bom, houve outras melhorias também, ok? Corrigir algumas coisas a mais no novo Android e tal, mas nada que uma pessoa normal vá sentir, certo? De bug, eu diria a vocês só uma coisa, de bug nele, às vezes você vai colocar ele na câmera para tirar foto, para fazer vídeo, né? E quando você bota para gravar, ele não inicia a gravação, certo? Ele entra na câmera, mas se você coloca ele para gravar, ele não inicia a gravação. É como se você não tivesse tocado no botão, como é que se diz, filmar, né? E a mesma coisa com foto. Você aperta no botão foto, é como se você não tivesse apertado em nada, tá certo? Bom, outra situação é a mesma situação no WhatsApp. Você vem aqui e vai fazer algum vídeo, alguma foto para o seu story ou para mandar para alguma pessoa, né? Aí aqui sim, ele não abre a câmera, ele fica com a tela totalmente preta. Porém, pessoal, essa situação, tanto no WhatsApp como lá, no aplicativo câmera, isso aí é mais uma vez isolada, tá? Então, vamos dizer, de 10 vezes que você abre a câmera, o aplicativo câmera, ou de 10 vezes que você abre a câmera no WhatsApp, ou até mesmo no Instagram, uma vez, dessas 10 vezes, vamos dizer assim, ele dá esse pequeno bug. Então, digamos, não é algo que dê para se preocupar, tá? É algo que dá para conviver, certo? Eu mesmo, quando isso acontece comigo, eu simplesmente, certo? Aperto aqui e fecho todos os aplicativos em execução. Depois eu volto lá no aplicativo em questão, né? E vou fazer a minha foto, o meu vídeo e tal. E não tenho problema quanto a isso aqui, beleza? Bom, então assim, ficou essa a informação aí para vocês sobre o aparelho. Pode fazer a atualização. Está valendo a pena porque, com certeza, os recursos de segurança desse novo Android são superior. Daqui a pouco, infelizmente, com a evolução do software, né? Certos aplicativos ou novos aplicativos só vão rodar nos novos sistemas operacionais, né? E é interessante quando não temos problema com o sistema operacional em questão, sim, fazer a atualização. Agora, no caso do M31, como eu citei aí, vou citar de novo, ele, infelizmente, vai ter que morrer no Android 11, porque o Android 12 para o M31 não valeu a pena, tá certo? Então, pessoal, só quero agradecer a vocês por terem assistido esse vídeo até aqui. Pode atualizar, sim, seu M52 para o novo Android. Você não vai se arrepender, né? Esse Android 3, que na verdade não é o novo, né? Mas que bom que chegou, né? Então é isso aí. Um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.